Olá, meus amores! E olha, Paulinha, extraordinaríssima, como sempre, pra mais um vídeo. Vem aqui para me apresentar para vocês. Eu me chamo Paulinha, para quem não me conhece, sou conhecida como Paulinha e criei esse canal para você. Drog da Paulinha. Ah, bebê, espero que você curte, espero que você comente, espero que você goste. E estou aqui para vocês. Eu digo que esse canal não é meu, é nosso, porque é meu e seu. A partir do momento que você assiste, eu considero que é meu e seu. Porque sem vocês, meus amores, não tem canal, não é isso mesmo? Porque estou aqui para pegar a visão para quem? Vocês! Então, espero que vocês comentem, espero que vocês compartilhem e que vocês gostem, principalmente. Eu posso não agradar todo mundo, né? Mas não posso fazer nada. O que eu posso fazer é ser o que eu sou, mostrar para você. Então, esse canal foi criado para divulgar os vídeos do meu dia a dia. Divulgar as coisas, o que eu faço, o que eu não faço. Vocês vão saber mais quem sou eu no dia a dia. Eu sou do ciclo de Sagitariana, muito interativa, muito agitada, gosto muito de conversar. Eu sou o que eu sou, me sinto, eu digo que eu sou extraordinaríssima. Porque eu me sinto extraordinaríssima. Eu sou belíssima porque eu me sinto belíssima. Eu sou lindíssima, eu me sinto lindíssima. A partir do momento que você se sinta lindíssima, você é lindíssima. A partir do momento que você se sente extraordinaríssima, você é extraordinaríssima. O que você se sente, meu amor, você é. Não adianta outra pessoa dizer, ah, ela não é. Você olha para ela e fala assim, eu sou belíssima. Eu sou extraordinaríssima porque eu sou e porque eu me amo. Não é isso? Se você é, você é, minha linda. Demostra o que você é. Então, eu demonstro o que eu sou. E eu sou assim mesmo. Isso é o meu jeito. E se eu mudar, eu não vou ser eu. O meu jeito vai ser. Vocês vão ver. A partir de mais de um momento que eu vou fazer vídeo. A partir desse vídeo, vai ter vários vídeos. Vocês vão ver o meu jeito, como eu sou. Muitos que me conhecem, às vezes falam que eu sou minha maluquinha. Mas, sou assim mesmo, né? Vou fazer o quê? Nasci assim, sou assim. Não posso mudar, hein? Isso é o meu jeito. Então, gente. Vou fazer, como eu disse a vocês. Vai ter várias novidades aqui no canal. Espero que vocês gostem. Também quero bastante comentar aqui embaixo, viu? Quero saber como é que vocês estão se sentindo hoje. Me deixa aí no comentário. Como é que vocês estão se sentindo hoje. Aí no comentário. Se você ainda não é inscrito, tá o quê? Se inscreve. E ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu vou postar aqui. Vai ter vários vídeos todos os dias. Espero você aqui no meu canal, hein? Então, é isso aí. Me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui. Passando aqui embaixo. Para vocês verem. Também quem quiser falar comigo alguma coisa. Vai lá no direct do Instagram. Que eu vou falar com você. Se você quiser perguntar alguma coisa. Vai lá no Instagram. Então, vai no... Vou deixar o WhatsApp também. Se você quiser falar comigo. Passando aí para você falar com a Paulina. Você vai ver várias coisas extraordinaríssimas, meus amores. Eu quero mandar um abraço aí para São Paulo. Os meus fãs Mirim e todos os meus fãs. Beijás para todos vocês que estão vendo a Paulinha agora, no momento. E para todos vocês que vão passar aqui por o meu canal. Se sinta a vontade. Se sinta em casa. Entre. Abra a porta. Abra a janela. Se sente no sofá. Se sinta a vontade nesse canal. Se sinta a vontade. Bota os vídeos aí. Assiste. Compartilha para o pessoal. Os amigos. Compartilha no grupo. Se você tiver aquele grupinho. Compartilha. E pega assim. Gente. Olha a Paulinha. Pega a visão nela. Pega a visão e sinta a pressão com a Paulinha. É isso aí. Ela é extraordinaríssima. Fala desse jeito. Que aí vai ser estouro. Vocês vão ver coisa boa por aqui nesse canal, viu? É só você ficar aqui. Vocês vão ver várias coisas boas. Vocês vão ver. Eu vou mostrar várias coisas. Espero que vocês gostem. Não é isso? Então. Também mandar um abraço. Para o pessoal de Serraria. Beijaço para todo mundo. Sonale. Ele presente. Ponto da moda. Que depois eu vou dar uma passadinha lá. Para pegar a visão um dia. Tomar aquele cafezinho. Bater aquele papo, né? Sonale. Quero mandar um beijo já para minha amiga Luli. Beijo, Luli. Do meu coração. Um beijo para todos. Para Noelia, Elisier, Daura, Jax, de Jandeira. E Manoela Otera e Aparecida. E Jax, minha fã lá do Olho d'Água. E sua mamãe. E todos que estão acompanhando esse vídeo. Quero já mandar um abraço para a neta lá em São Paulo. A Luísio, meu primo. Também o Léo. Beijo, que é meu primo também. E não posso esquecer também de Roberto Silva. Quem conhece o Roberto Silva? Que é o cantor? Uma música extraordinária. Beijaço, meu primo. Roberto Silva. Beijo, aquele cheiro para vocês. E para todos vocês, um beijaço no coração. Esse vídeo é mais de... Para vocês saberem que eu sou... Como é... Quem é a Paulinha? Porque eu já tenho vídeo aí, mas não apareci. Muitos já sabem que sou eu, né? Claro, com certeza. De onde eu vim, todos já sabem. Mas nem todos, né? Sabem. Então, estou por aqui. Vou ficar por aqui. A gente vai ficar pegando a visão aqui nesse canal. Quando eu digo a gente, é eu e vocês. Então, vamos ficar pegando a visão aqui nesse canal. E várias coisas. Se eu quero dizer que eu sou daqui, dá um Paulinha, né? De Arara, Paraíba, meu povo. Sou paraíba na retada, com orgulho. Sou agricultora, com orgulho. E também sou... Brogueira, eu me sinto várias coisas. Eu sou o que eu me sinto. Eu costumo dizer que eu sou o que eu me sinto. Eu sou. Então, é isso aí, né? Espero que vocês gostem dos vídeos que vai ter. Todos os dias vai ter vídeo. Eu ainda estou pensando se vai ser de 7 horas, se vai ser de 6 horas da noite. Eu vou ver um horário para que eu possa divulgar os vídeos. Eu quero que vocês deixarem um comentário também. Qual é o horário que vocês querem que eu coloque vídeo. Ou tanto faz, de manhã é auditado. Para vocês verem. E ative o sininho. Se inscreva, se você não é inscrito. Bem lembrado, se inscreva. Ative o sininho de notificações. E também quero saber quem é você. Deixa aí no comentário para eu saber quem é você. Porque se você me acompanha e não deixa nos comentários. Eu não sei quem é a criaturinha. Quem é o amorzinho. Quem é o extraordinarismo. O extraordinarismo que está vendo a Paulinha. Deixa aí no comentário para me responder. Entendeu? Porque senão eu não vou saber quem é você, né? Muitos acham que a gente sabe quem é. Não. Só sabe a partir do momento que você deixa o comentário aí. Aí eu vou saber quem é você, né? E também quero que você compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Para que a gente possa estar crescendo junto. É isso aí, meus amores. E também se você quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aí no comentário. Que eu estou aqui para responder todas. Não é isso? Também me segue lá no Instagram. Vou deixar aí. Aí embaixo. Para que vocês possam ir lá no Instagram. Se inscrever. Não se inscrever não. Lá é seguir, né? Para que vocês possam seguir. Está vendo coisa que talvez eu não poste aqui. Mas eu poste lá. Então, espero que vocês tenham um ótimo dia, meus amores. Espero que vocês estejam bem. A partir do momento que chegue esse vídeo, né? E pega a visão que você é do meu coração. Como de minha amiga Erika, lá do Mendoza. Beijo, Erika, para você. Gente, é muito... Eu amo fazer vídeo, viu? Eu amo fazer vídeo. Antes eu não gostava, mas agora eu quero fazer vídeo todos os dias. E é isso aí. Vídeo todos os dias para vocês. Do meu dia a dia. Todos os dias para vocês. Né? Isso aí. Espero que vocês gostem. Vou mostrar coisa no meu dia a dia. Você vai descobrir como é que eu sou. Como é que eu não sou. Né? Eu sou aquela pessoa muito interativa, muito agitada, muito... Eu me sinto muito legal, mas muito maravilhosa, gente. Né? Isso. Quem me conhece sabe quem eu sou. Eu sou simples, porém... Muito legal. Eu me acho legal, eu me acho estranaríssima. Eu me acho bonita. Se você não está se achando bonita, olhe para uma pessoa que talvez não seja tão bonita como você e você vai se sentir lindíssima. Não é isso? Se você acordou de manhã e não está se sentindo linda, minha linda, não estou linda hoje. Ai, meu Deus. Às vezes a gente fica, né? Hoje eu não estou bonita, não. Ixi. Vai para o espelho. Taca lá aquele batom maravilhoso, olha. Olha a diferença. Não é lindíssima? Não fica lindíssima? Usa o batom, gata, que tu vai ficar linda. Tu vai ficar, ó, show de bola. Quer ficar bonita, danadinha? Usa um batom. Tu vai ficar, ó, lindíssima. Belíssima. Hoje eu taca aquele batom, não estou linda. Joga meus cabelos. Meus cabelos não estão tão arrumados, mas eu jogo assim, faço um creme de jogo. Taco no batom, fico linda. Mas, homem, fica linda, maravilhosa. Linda, belíssima, como sempre, extraordinaríssima. Você vai ver se não é verdade. Vai ver se não é verdade o que eu estou lhe dizendo. E a beleza depende da gente. Depende. Se você não se sentir linda, quem vai lhe achar linda se você não está se sentindo linda? Imagine você aí. Não está se sentindo linda. Se você não se achar linda, meu amor, quem vai achar? Tem que se achar você. Linda, maravilhosa, poderosíssima. Belíssima. Tudo que você se sentir, você é. Abaixa se sentir. E aí? Como é que você está se sentindo hoje? Deixa aí para eu saber. Me diga. Estou me sentindo belíssima, Paulinha. Estou me sentindo maravilhosa, Paulinha. Estou me sentindo extraordinaríssima. E aí? Deixa aí no comentário. Você vai pegar a visão comigo todos os dias? Vai pegar a visão? Vai sentir a pressão com a Paulinha todos os dias? Deixa aí no comentário. Para eu saber. Beijo. Fique com Deus. E espere vídeo. Porque vai ter vídeo. Deixa aí no comentário o que você achou. O que você achou da Paulinha. Beijo. Pega a visão que você é do meu coração. Tchau, tchau. 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 Obrigado.